Olá, queridos ouvintes, queridos amigos aqui da Vibe Mundial, tá começando agora Ferramentas da Consciência, eu sou Caterina Esmela e a gente vai ficar juntinho aqui nos próximos 25 minutos. E hoje eu tô com um time fantástico aqui pra conversar com vocês sobre Guaçatonga, que é uma erva, uma farmácia completa em casa. Tô recebendo aqui Sérgio Paniza, farmacêutico, muito obrigada Sérgio pela presença. Um prazer todo nosso. Gilson John Belli, terapeuta naturopata, obrigada também. E o José, o José Otávio que tá aqui com a gente todos os sábados, que é médico, vai poder também aqui contar pra gente do uso da Guaçatonga no dia a dia dele, né? E o que vocês podem me dizer sobre a importância da gente ter uma farmácia disponível em casa, né? As ervas ali à nossa disposição. É importantíssimo hoje pro povo brasileiro, né? Esse assunto de plantas medicinais, você viu na pandemia a importância, né? Chegou na farmácia 90% do que você vê lá vem de fora. Nada mais justo do que a gente ter uma farmacinha dentro de casa. E nós temos algumas plantas estratégicas que nós vamos falar hoje. Guaçatongas é uma delas. Então, se você tivesse uma ferida de uma guerra, um ferimento, um corte, ela vai estimular o fibroblastro, vai fazer o fechamento dessa ferida. E ela ajuda pra dor também. Então, é uma planta brasileira. Na realidade, ela dá desde o México até a Argentina, mas ela dá no Uruguai também, muito. Só que a literatura esqueceu de mostrar que ela tem outro nome no Uruguai. Então, é uma planta importantíssima pra nós aqui da América do Sul. Então, pra dentística. Então, você tem uma planta dessa... Ela parece um pezinho de café, né, Sérgio? Ela até dá uns frutinhos parecidos com café. Nós trouxemos hoje, pra vocês verem a importância, ela é uma planta neutra, né? Olha aqui, o Gilson vai daqui a pouco falar como é que é o formato dela, né, professor? O Gilson fala daqui a pouco, mas olha que planta linda. Essa é uma planta na dentística que você pode usar, ela estimula fibroblastro pra colágena, antisséptica, pra piorré alveolar. Ela já, desde 2000, ela tem trabalho pela Universidade do Sagrado Coração de Jesus. Fui eu que, inclusive, doei as pastas na época. E a irmã foi lá, eu quis dar de presente. Ela falou, não, filho, eu vou fazer o trabalho. Uma você me doa. Foi feito um trabalho lindo lá, pra gengivite peridontite. Olha que maravilha. Fantástico. Se eu tenho gengivite, como é que eu faço esse uso? Eu consigo eu ter essa erva em casa e fazer o processo? A gente vai ensinar, a gente vai ensinar aqui hoje. A importância também do uso ginecológico na mulher e no homem. Porque é sempre a mesma coisa, né? O homem não se cuida, só a mulher tem que se cuidar. Então, você tem um relacionamento, os dois tem que estar fazendo uma lavagem íntima. Sim. Dos templos sagrados, né? O templo sagrado da mulher e o templo sagrado do homem. Claro. Então, o Gilson vai falar da parte estomacal, o professor deve estar falando disso também, que ele tem muita experiência. Ele é quase o doutor Guaçatonga, já que ele entende muito. A gente consome bastante Guaçatonga. Olha, o que a gente está pedindo hoje, né? Já que você pergunta de farmácia, importantíssima. Eu venho falando para todos, é assunto de segurança nacional, plantas medicinais. Tem que ter em casa, tem que ter no apartamento. Faltou medicamento, vocês conseguem ter algumas plantas estratégicas que não tem em casa. Hoje, nós temos as farmácias vivas do SUS. É muito bom, porque você tem uma planta assim, fresca, que nem essa aqui. Mostra para ele, Gilson. Essa Guaçatonga, ela é fresca. Ela sendo fresca, você faz os produtos. Tintura. O que é tintura? Pegar essa planta, bater no unificador com água e álcool, como se fosse uma pinga que estivesse ali. A gente usa água de cereal, outra forma farmacêutica. E você misturando essa planta com álcool e água, ela dura muito tempo. E ela tira todos os ativos. Quando você faz o café, você já não tira tudo. O Panizar, quer dizer que eu posso pegar o pó dessa planta seca e colocar na cafeteira? Pode. Ah, entendi, mas a gente faz com café, né? A gente faz lá duas colheres de sopa de pó de café, põe na cafeteira, liga, o vapor de água vai passar por todo o pó, vai descer. Ah, quer dizer que eu posso fazer um extrato aquoso disso? Pode. Posso fazer com camomila? Pode. Posso fazer com passiflora? Pode. Ah, mas eu compro em cápsula, eu compro em tintura. Também. Mas você pode pegar o pó dessa planta que você tem na sua casa, secar, a gente ensina depois. Ou compra numa farmácia que está do lado da sua casa, que você conhece o farmacêutico, vai lá junto ao farmacêutico, tipo, ô, meu amigo, preciso do pó de guassatonga. E você põe na cafeteira, no lugar do café. Tanto que ele é chamado café de bugre, né? Chá de bugre. Café do mato. Café do mato. Mas olha que importância. Que benefícios que eu vou ter se eu utilizar ele junto com o café, ou mesmo se eu fizer uma infusão desse pó de guassatonga? Vou te responder isso. Mas o que eu quero mais falar aqui é a importância hoje das farmácias vivas, né? Que você tem ela fresca. E os farmacêuticos fazem os preparados, o xarope de guaco, né? Fresco. Fantástico. E a gente está pedindo hoje que saia uma farmácia viva com participação pública e privada. Então, assim, que hoje a farmácia viva é do sistema de saúde, mas ela pode ser fornecida para particulares também. Então, o médico prescreve. Manizano, o que você quer falar com isso? Quero falar se você tem uma propriedade hoje que você está inativa. e você quer produzir mudas? A gente te ajuda. Tá, eu quero secar essas mudas. A gente te ajuda. Eu quero transformar em uma farmácia. A gente te ajuda. Nós estamos à disposição. A Associação Brasileira de Fitoterapia. Quem tiver dúvida, entra lá no fitoterapia.com.br. Ótimo. Aí você vai entrar lá. Paniza, mas eu quero produzir e vender. Pode. Então, a gente está tentando hoje com que a farmácia, ela seja pública e privada do SUS. Porque hoje as farmácias vivas são só do SUS. Então, a gente quer que você cultive, venda para o mercado uma salsinha. Você venda para o programa de aquisição de alimento, para as merendas escolares. Você pode pegar salsinha e também produzir uma tintura, que eu acabei de explicar. Várias formas farmacêuticas. Então, você fornece de graça para o sistema de saúde e você pode vender para o médico que prescreve particularmente. Ah, que bacana. A vantagem dessa farmácia viva é fresco. Entendeu? É importantíssimo isso. Porque você não compra de ninguém, praticamente. Ela está ali na sua mão e você que vai dominar isso. Então, eu acho que você tendo uma farmácia viva, você vai estar sempre usando o que o médico prescreve, os outros profissionais também. Isso é uma importância. A gente fala muito de uso coadjuvante, né? Inicialmente. Ninguém está falando aqui, não. Não é para ninguém interromper tratamento, óbvio, né? O objetivo aqui, a gente estudou antibiótico excelente. Tudo é excelente. É uma equipe multidisciplinar para ajudar o paciente. Mas algumas coisas são importantes. Você não vai sair da sua casa por causa de um ferimento e lotar o sistema de saúde. Ah, fiz um corte na mão. Você pega aquela fila enorme. Então, a guassatonga é segura, desse jeito que a gente vai ensinar depois para vocês. Então, você consegue pegar a guassatonga e fazer um produto que você tem em casa. De uso externo, você passa. E você não precisa se locomover até o hospital. Eu vi que você trouxe também umas outras ervas, né? A gente trouxe também a espinheira santa e a babosa. E falando de cicatrização, eu lembro que eu morava no interior, né? Jarinu. E a gente se cortava e a gente passava a babosa no corte para melhorar. É. Eu vou... Acho que eu estou monopolizando aqui, mas... Imagina! Só para vocês entenderem. Quer ver? Eu vou pegar o professor Gilson. Professor, pega a babosa para mim aqui. Essa é uma aloe vera. Flor amarela. Que é uma das babosas, né? Abre para mim que eu quero mostrar o sílabo. A gente pode cortar o lateral, né? E a gente abre... Aqui a gente pode usar unha, né? Embora a unha é bem limpa, né? Olha que lindo. Vamos ver se o cara consegue pegar. Olha que bonito, ó. O que eu quero, ó. Dá para ver? Não sei se vocês conseguem enxergar. Olha que legal, ó. Polissacarídeco acíclico. Isso aqui é um açúcar não energético. Então, você passa na mão, ele é um cicatrizante úmido. Olha que maravilha. Então, quando você tem aquelas feridas entre as juntas, que vai formar casca e você vai sofrer muito, esse é um bom produto. A frieira, por exemplo. Não, a frieira não. A frieira é outra coisa. Aí a frieira precisa de um barbatimão para você tirar a umidade do local. Entendi. Isso aqui é bom, por exemplo, quando a pessoa toma muito sol, né? Fica com aquela pele toda vermelha. Eu, às vezes, vou lá para o sítio trabalhar, brincar, né? E aí, você imagina, pega ar para o pescoço. Fica tudo vermelho, né? E está ardendo. Eu passo a primeira vez, já tiro o ardor. A segunda vez, começa a dar um alívio tão grande. Em terceira vez que você passa, o vermelhidão já foi embora. Então, assim, você pode usar, né? Para uma queimadura, por exemplo. Que hidrata também, né? Hidrata e ele cuida muito das células, né? Ele protege. E a gente tem substâncias dentro da babosa, por exemplo, que ajudam até no clareamento da pele, né? Porque atua sob a tirosinase, né? Que vai pigmentar a pele, né? Então, você acaba clareando a pele, né? Bom, então, você vê que aqui a gente tem um cicatrizante. Que é úmido, né? Você pega, olha o teor de polissacarídeo. Olha que bonito isso. É um cicatrizante úmido. Uma mucilagem maravilhosa. Você pode aplicar na pele, né? Para anisar mais o que a gente usa. Só o parênquima das plantas. Só a parte branca, entende? A parte verde, ela tem uma lantoína que é para quebrar a rotina. Para aquelas pessoas que são constipadas. Aí, precisa de um profissional para dar dosagem. Mas é um cicatrizante úmido. A espinheira santa, que a gente tem aqui, que está no sistema 1 de saúde. Você vê as bordas dela, espinheira, cheio de espinho. Ela é um cicatrizante seco. Você põe na boca, que nem o caqui verde. A maçã, banana verde. Ela amarra. Amarra, aperta a ferida. Cicatrizante. Agora, a gente somos fãs dessa planta aqui. Caseira silvestre. Que ela é neutra. E ela sendo neutra, posso colocar em uma mucosa de boca, em uma mucosa vaginal, anal. Então, olha que interessante isso. Lógico, a gente está diante aqui do Dr. Gilson, Dr. Otávio, que eles são especialistas na guastatônica de uso oral. Mas o que salva a mulher no corrimento com isso? Tem os trabalhos já. Então, já tem publicação. O Panizá, mas eu fiquei sabendo que você sempre pede 10% de barbatimão ou daroeira e 90% da guastatonga. Tanto para a boca, para gengivite, peridontite, como para corrimento. E como é que faz isso? Fez o extrato, comprou a tintura, sempre diluído em água. No homem não dilui, não. Pode passar puro. Que dói um pouco, arde um pouquinho. Funciona muito rápido. Na mulher, sempre diluído. Isso mantém a saúde. E ajuda o casal, né? Porque trata a litose também, né? A gente trata a litose. Por causa dos olhos essenciais que tem na folha. O Gilson mostra aqui, se você pegar contra a luz, você vai ver os olhos essenciais, né, professor Gilson? É, aqui eu gosto muito de tirar foto, né? Você tira foto contra a luz, né? Você consegue ver que tem pontos, né? Aqui a gente pega uma macro, por exemplo, né? A gente pega uma macro e faz uma foto contra o sol. É, a gente aqui tá contra a luz do estúdio. Dá pra ver exatamente o que o Gilson tá tentando mostrar. Você tem estruturas pequenas, né? Que são vesículas de óleo essencial. A água satonga tem muito. Você estudou bastante, né? O óleo essencial até pra câncer, né? Sim. Contando aí pra pata de cachorro, né? As casearinas, né? As casearinas e caseavestrinas, né? Você tem estudos, né? Tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, mostrando que elas inibem até a proliferação de câncer. E tá falando até de recuperação do dano do DNA. É, porque ela é bastante antioxidante, né? É, se você me permite, se você for pegar estudos de 1989, mostrou que o infuso da folha, o chá, que você pega da sua casa, leva pro seu fogão ali, né? A gente vai ensinar um segredinho, que é ferve a água, coloca a folha, esfriou, bate no liquidificador, tira tudo que eu quero da planta pra água, coa, e depois você toma aquilo controlado. Mas o que eu acho bacana é que, como ele é seguro, tá, viu, ó, doutor Otávio, desde 1989 já tem uns trabalhos falando que infusão, ele não altera a comida do animal, não pega estômago, fígado, baço, pâncreas, rim, né? Seguro, de uso de 30 dias. Então, o que é estratégico? Ter uma planta dessa em casa, ou comprar ela do estabelecimento de saúde, como farmácia de manipulação e tal, e você usa humano e veterinário. Doutor Otávio tá com os trabalhos aqui, ele daqui a pouco vai mostrar que importância é esse pro veterinário. E olha, pra quem hoje quer cultivar as plantas medicinais, entra no fitoterapia.com.br, o cenário da veterinária é muito grande. Hoje os animais, eles adoram as plantas medicinais. Não é porque não pode falar, não reclama, não, mas você percebe que o animal melhora rápido. A gente percebe que o uso do fitoterápico, né, a gente usa muito, né, José, levou isso pra dentro da nossa casa, a gente utiliza, é sem efeito colateral. A gente só melhora, né? Você não tem o rebote, por exemplo, ali de um remédio pra dor que ataca teu fígado depois, né? Você não tem resistência bacteriana, né? Porque não tem como a bactéria montar uma resistência contra um... São vários fitoativos, ela vai montar resistência contra quem, né? Não existe isso. Então, vocês sabem que eu tenho casos, né, vocês estavam falando, por exemplo, a gente não pode, a gente pode casar medicamento, casar medicamento com fitoterapia, com óleo essencial, né? Eu tive um caso até, faz pouco tempo, né, de uma menina que levou um chute no joelho, entrou a bactéria no joelho, não tinha antibiótico que matasse. E aí eu ensinei pro tio fazer, vai, leva um óleo essencial de lavanda e começa a passar na pele. E aí, assim, eu falei, passa de hora em hora, vai passando, vai passando, porque ele vai penetrar, vai ajudar a matar a bactéria. Em dois dias ele me liga, Gil, ela tá sentindo muita dor, eu falei, diminui um pouco a passagem e vai passando. Em quatro dias os médicos fizeram os exames e liberaram do hospital. Até hoje estão procurando por que que funcionou, né? Então você consegue destruir, né? Porque a gente tem, dentro de um óleo essencial, por exemplo, de lavanda, já foi comprovado que tem mais de 300 moléculas ativas, né? Então, e é uma coisa louca, né? Porque a planta, ela vai ter sempre, a guassatonga sempre tem a mesma substância? Não, não tem sempre a mesma substância. Um ano que fica mais seco, mais chuvoso, ela vai ter alterações. Ou um bichinho que ataca mais naquele ano, ela vai mudar a constituição das moléculas, porque ela precisa se defender. Então ela muda a constituição. E essa mudança não é o antibiótico que é sempre exatamente igual. Ele vai caçar, sim, a bactéria, vai funcionar, sim, mas ele pode ter resistência, porque a bactéria aprende a se defender. A guassatonga, por exemplo, não vai aprender a se defender. O antibiótico age na membrana, né? Então, se esse antibiótico, se a bactéria não tiver membrana, como é que faz para matar a bactéria? Que é o problema das bactérias multiresistentes, né? Então isso não tem como impedir que o fitoterápico haja. Isso que é incrível, né? Eu tinha crise de sinusite, eu nunca mais tive crise de sinusite, depois que eu aprendi com o professor Guassatonga. Nunca mais tive que tomar antibiótico para sinusite. Isso é um ganho absurdo. É, é um vegetal seguro, né? Desde 1989, eu tenho trabalho pela Universidade de São Paulo. Ele é um vegetal que os médicos têm que começar a estudar, todos os outros profissionais de saúde têm que começar a estudar. O professor Gilson acabou de falar agora uma coisa importante. Hoje a gente tem um anti-inflamatório, que você pode misturar ele com fitoterápico, com químico e com óleos essenciais, que é anti-inflamatório e dá cheiro. Então, por exemplo, você põe um pouquinho de óleo de avanha, de lavanda, óleo de pinheiro, ele ajuda para dores também. Então, hoje, você usa a planta toda, o óleo essencial para dar cheiro, mas ele é anti-inflamatório. Você coloca o óleo essencial no creme, ele é cicatrizante, mas ele dá cheiro no creme. Então, se você quer as feridas por velulentas, você precisa botar uma coisa como o tanino, ele vai tirar. Então, ele passa aquele creme, ele estimula a fibroblast, faz a cicatrização, pega o epitélio, deixa o epitélio lindo, e ao mesmo tempo você coloca um óleo que ele dá emoliência ao local. Então, esse é o segredo hoje. Quer dizer, alguns colegas meus, eu só uso o óleo essencial. Não, só uso tintura que o Parisa faz. Não, só uso que... Não, a gente tem que aprender a... Tem que usar antibiótico, acabou o antibiótico, coloca lactobacilos. Eu fico muito feliz, porque eu fui o primeiro a lançar lactobacilos no Brasil, né? E eu sofri muito, porque, para vocês terem uma ideia, eu lancei 660 produtos, ou notificados, ou registrados na Anvisa. 660. Hoje você pega uma empresa, ela sofre para registrar um produto. Mas o que a gente sempre fez foi essa sinergia, né? E padronizar o cultivo, como eu já estava falando. Às vezes a planta, ela tem variação. Então, você coleta, faz a colheita padronizada naquela época. Aguaçatonga é agosto, antes da floração e tal. Então, você tem ela por um ano em todo. Então, esse é um dos segredos. Agora, eu vou falar uma coisa aqui. Estou muito feliz, porque a gente vem falando da Aguaçatonga há um bom tempo. E o pessoal, ah, eu ponho a Aguaçatonga com barbatimão para corrimento. Eu ponho a Mameles na Aguaçatonga, a Mameles e castanha para circulatório, Panizá. Pô, aprendi a colocar para corrimento só 10% de barbatimão a arueira. Ah, aprendi também. Aquelas pessoas têm muita prisão de ventre. Elas ficam constipadas e aí, quando elas vão sentar, elas têm um desconforto muito grande para a hemorroida. Um plicoma, uma hemorroida. É. Aguaçatonga, garante séptico, estimula. E aí, você coloca uma substância que ela dá emoliência em óvulo, sabe? Com calêndula. Então, essa é hoje. E eu estou muito feliz aqui de estar hoje, porque nós estamos do lado do doutor Otávio, médico formado, estudioso mesmo. Uma filósofa, né, professora? Fala o seu nome inteiro mesmo. Pedagoga e filósofa. Catarina Smella. Catarina Smella. Doutor Gilson Giambelli, que é naturólogo e eu sou da área de farmácia. Faltou aqui o nutricionista, o biomédico, né? Mas você vê a importância dessa estratégia de você, por exemplo, o cara que faz a acupuntura, pegar uma tintura de álcool, uma tintura de aguacatonga que é 70 com barbatimunga e colocar nas agulhas. Ou não, né? Então, você esteriliza. Essas mulheres que usam muito para corte de unha, esses equipamentos, corte de unha. Outro dia eu fui num lugar lá, eu não gosto de ir, mas fui, ela pegou equipamento de um lado para o outro. A gente sabe que todos fazem higiene certinha, mas sempre tem um que esquece. Já pegou um paciente do outro e começou a cortar a unha. Eu falei, não, peraí. Aí eu dei de presente para a aguacatonga com álcool A70, que já é antiséptico. Fala, sempre passa, aí coloca. Pode colocar na aguacatonga, fazer um fungicida. Melaleuca, óleo de melaleuca, óleo de cravo. Entendi, quer dizer que eu vou pegar a tintura de aguacatonga, que já está com a planta. De álcool A70, aí eu vou colocar os óleos. Sim, melaleuca, cravo, triclosante. Então, quando você esburrifa aquilo na unha da pessoa que você vai tratar e no aparelho, mesmo que ela tiver um, ela já vai tratando. O que o óleo essencial de cravo não mata, hein? De germes. É verdade. A minha sogra, quando não quer que eu coma, ela põe muito óleo de cravo e eu já não como mais nada. Deixa para os nossos ouvintes essa receitinha de bochecho aí para a gengivite com a aguacatonga. Olha, aguacatonga, vocês têm que ter a aquisição, né? Muita gente ainda não tem a planta. Então, vocês vão numa farmácia com manipulação, né? Fala assim, ó, quero tintura de aguacatonga. Essa tintura de aguacatonga, você pega uma colher de sopa e coloca em dois dedos de água e faz o bochecho, né? E uma coisa interessante também é pegar sempre o seu fio dental e, se quiser deixar melhor, você, no finalzinho do líquido que você tomou com aguacatonga, você coloca um pouquinho de óleo de cravo, de melaleuca e pega o fio dental e põe dentro do líquido. Depois você passa o fio dental que está com aguacatonga, com melaleuca, cravo. Lembra do genol, sendo um dentista? Você não sentiu um cheiro de dentista, aquele cheiro? Sim, sim. É o genol, né? E tem... Outro dia eu estava conversando com um médico, ele falou, não indico nada que é de planta, hein? Mas, doutor, você acabou de indicar remédio tanto, F, tá? Começa, né? Aí ele falou, mas é com planta. É lógico que é com planta. Então, hoje, muitos remédios que vocês estão usando, nem sabe, para diabetes. Metformina, né? É, metformina, da galegoficinalis. Então, muitos remédios hoje. Corticoide. O médico, às vezes, fala, usa o corticoide. Moço, como não usa? Você usa. Do iam mexicano, você usa o corticoide derivado da planta, uma macromolécula que você mexe. Então, o médico, às vezes, usa, está usando, indiretamente está usando. E agora, eu ouvi esse programa e fiquei com vontade de ter uma muda de aguacatonga. Como é que eu faço? Onde eu compro? Onde eu adquiro? Olha, em 1983, lá no Embu das Artes, nós já distribuímos as mudas de aguacatonga, erva baleeira, o professor que era meu pai, minha mãe, meu irmão, a minha avó farmacêutica, todos ali, a gente ia fazendo as mudas e ia distribuindo, né? Era um trabalho muito gostoso. Que a gente vê hoje empresários que têm indústria farmacêutica, que meu pai doou uma muda de uma planta tal e hoje ele tem uma indústria farmacêutica que fatura 250 milhões no ano. É um bom número, né? A gente quer cada vez mais que os brasileiros façam um negócio com plantas medicinais. Então, você pode entrar no fitoterapia.com.br e lá visitar a gente no Embu das Artes. Lá tem os cursos. O professor Otávio vai ser convidado, o professor Gilson também. Tem uma equipe multidisciplinar. Ontem eu falei com uma médica do canabidiol, ela foi lá no Embu, ela ficou encantada com o lugar, né? E ela falou, eu não aguento mais dar aula no lugar fechado. Então, a gente tem algumas mudas estratégicas que a gente pode doar. Algumas a gente vende. Para a empresa grande a gente vende, algumas a gente doa. O Gilson ensina no curso a fazer as mudas lá na hora, de guaco, de espira santa, de guacatonga. Então, você traz três garrafas pets que você ia jogar fora, de água, de coca-cola, não pode falar propaganda, né? Água ou qualquer outro produto. E você traz para o sítio que você vai sair com três, quatro mudas. Nas escolas, se vocês depois lembrarem, foi assim, www.cincoelementos.org.br. Eles fizeram um programa muito legal no Parque Vila Louvas. A gente, programa com plantas medicinais. Você levava quatro, cinco garrafas, uma mudinha ficava lá com o nome do aluno. Que bacana. E a rua você levava para casa ou para a escola. Então, a mãe recebia uma, a escola, a outra com o nome do aluno. Então, assim, era muito bacana esse trabalho. Olha que legal. Então, lá no Embu, vocês podem estar entrando no fitoterapia.com, que a gente vai estar ajudando vocês nessa parte de muda. Hoje, hoje a gente tem uma coisa muito interessante, né? Eu pego um pedacinho dessa, dessa, pego um parênquima da Espeira Santa, um pedacinho, levo para o laboratório. Eu faço um milhão, dois milhões dela iguaizinhas. Então, hoje eu faço em laboratório essas mudas, mas é uma parte industrial. Olha que legal. Fica o convite aí para você conhecer. O Sérgio deixou, vai estar aqui também embaixo. A gente está colocando o site para vocês. Eu quero agradecer, o nosso programa é bem curtinho. Em breve nós vamos ter programas maiores aqui no canal também. Vamos fazer ao vivo lá no sítio, para vocês conhecerem. Mas eu quero agradecer a presença de todos. Falamos um pouquinho da Guaça Tornada. Obrigada pela presença. A gente se vê no próximo sábado aqui no Ferramentas da Consciência. Obrigada. Obrigado. Fique com a gente aqui. Até.